O artigo de opinião é um gênero textual do tipo argumentativo, cujo objetivo é apresentar e defender um ponto de vista sobre determinado tema específico através de um encadeamento de ideias. Para tanto, o artigo de opinião apresenta a seguinte estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, geralmente o autor expõe ou contextualiza o tema abordado e expressa seu ponto de vista sobre ele. O posicionamento defendido em um artigo de opinião é chamado de tese. No desenvolvimento, são apresentados os argumentos para defender a tese do autor. Argumentos são as alegações utilizadas para embasar e defender a opinião exposta, a fim de convencer o leitor a concordar com ela. Os argumentos apresentados podem ser fatos, estudos, problemas, possíveis soluções ou apenas outras opiniões que contribuam com a linha de pensamento utilizada. Na conclusão, sintetizam-se as ideias contidas ao longo do raciocínio exposto no texto, podendo ser apresentadas propostas de resolução para a questão discutida. O autor de um artigo de opinião pode optar por escrever de forma impessoal em terceira pessoa ou de forma mais subjetiva, em primeira pessoa, mas sempre utiliza a norma padrão. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Obrigada por assistir!